Olá, meu amigo, minha amiga, nesta série de programas que nós chamamos Cidadania é você. Ou seja, você é o foco, você é a pessoa mais importante, porque nós estamos falando, comentando, pedindo a sua reflexão sobre assuntos da comunidade. Hoje eu trago o assunto creches. Esse assunto até neste programa já falamos algumas vezes, porque nos últimos anos se tornou um ponto crítico no andamento da nossa comunidade, seja em Sorocaba, Votorantim e também nas cidades vizinhas. E por que creche passou a ser um problema tão grande? Creio que o principal foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher, ela conquistou espaços em todas as profissões. No exército existem mulheres, lugares onde antes elas não estavam. Se passar um Boeing aqui sobre a nossa cabeça, possivelmente esteja uma mulher no comando desse avião. Isto é muito positivo, a mulher sempre foi um ser humano igual em suas capacidades em relação ao homem. Só que até muitos anos atrás, a força bruta que era um atributo do homem, hoje nem é tanto do homem. Hoje há mulheres que têm uma força de trabalho muscular, inclusive, igual a do homem. Mas naquela época, até uns 50 anos atrás, o homem tinha prevalência, quase que domínio exclusivo de profissões e ambientes que exigiam a força bruta. Hoje em dia, com a automação de todo o trabalho, com a legislação que proíbe ao homem, inclusive, de trabalhos penosos, carregar muito peso, A mulher, então, acabou ocupando esses espaços. Se é para operar máquinas, tanto faz seja homem ou mulher. Isto tudo foi muito positivo. A mulher lutou e conseguiu o seu espaço ao lado do homem. Mas há uma questão natural. Para ter filhos, somente a mulher pode. Claro que a concepção exige a participação masculina. Mas depois, a gestação e depois a criação, principalmente nos primeiros anos, a amamentação, é um dote da mulher. É claro, espera-se que isto seja um casal e que o marido participe. Infelizmente, existe uma certa desagregação familiar que faz com que as mulheres acabem elas tomando conta dos seus filhos. É outro problema, um lamentável problema desta sociedade chamada moderna, um pouco desumana em vários aspectos, em relação à perda dos valores humanos, que são também valores cristãos. Mas o nosso foco são creches. A mulher, então, ocupa todos os lugares no mercado de trabalho. Há empregos hoje muito mais para as mulheres do que para os homens. E por quê? A mulher, deixada a força bruta de lado, que não é mais necessária, a mulher tem atributos próprios que ela sempre teve, mas que hoje são valorizados, desejados no mercado de trabalho. Ela tem mais capricho que o homem, ela tem mais paciência do que o homem, ela gera menos conflitos no ambiente de trabalho e por aí afora. Ou seja, o empregador hoje prefere as mulheres do que os homens. Isso também é muito bom. O problema é que para que a mulher trabalhe, e tendo filhos pequenos, ela precisa deixar num local não apenas seguro. Cresce não é para a segurança de crianças, é também um ambiente pedagógico. É claro que nesse pedagógico é muito mais lúdico, de brincadeira, entretenimentos, do que exatamente didático no sentido de lições. Não é assim, mas o ambiente de creche, ele está preparando aquela criança para o futuro, até o futuro intelectual e profissional. É muito importante a existência de creches. Mas existem mães que não conseguem emprego, porque também não conseguiram creche. Outras que já tinham um emprego, mas se tornaram mães e não acharam creche, tiveram que deixar esse emprego. Isto desequilibra a economia doméstica, porque muitas famílias hoje em dia têm, por exemplo, um marido desempregado. Se a mulher perde esse emprego, a economia doméstica, pelo menos por algum tempo, será um desastre. Então, é muito importante que cada cidade tenha o número suficiente de vagas em creches, gratuitas, porque muitas mães não têm a condição financeira de pagarem as creches particulares. Portanto, é obrigação das prefeituras terem creches gratuitas para as mães necessitadas, gratuitas em tese, porque na verdade o dinheiro da prefeitura é delas, é das mães também que já pagaram antecipadamente esse imposto. Só que tem muitos prefeitos que falam, alguns com razão, que já construíram várias creches, mas não conseguem dar conta da quantidade de crianças que ainda não têm creches. Bem, nesse caso existe uma solução, uma solução bastante razoável e que os prefeitos ainda não adotaram. Se construir um prédio, contratar uma empresa, fazer um projeto de alvenaria, construir uma creche para depois fazer concurso público, colocar ali funcionários especializados, se isso demora e algumas vezes de fato custa mais caro do que esta solução que eu vou apresentar agora, os prefeitos que façam o bolsa-creche. O bolsa-creche simplesmente é a prefeitura, se ela não quiser ou não tiver condições de construir o número de creches necessário para aquela cidade, que elas então conveniem, façam um convênio com as creches particulares, incentivem pessoas a criarem novas creches que dêem essa assistência também pedagógica, embora principalmente lúdica, para as crianças nessa idade. Então a prefeitura paga, paga um valor para as creches particulares a fim de dar o número necessário de vagas para as mães que estão precisando da creche. Solução existe. Ainda assim, algum dinheiro será necessário? Será. Mas se é uma prioridade, não pode faltar dinheiro dos nossos impostos. Esse cobertor público, de fato, é sempre curto. Não dá para qualquer prefeito, por melhor que seja, resolver todos os problemas da sua população. Mas os mais importantes, ele pode e haverá dinheiro para resolver, como os da saúde, da segurança e da educação, a educação pré-escolar também. Não aceite, meu amigo, minha amiga, um não do seu prefeito dizendo que não pode construir creches. Se você não quer construir, faça convênio com as creches particulares, mas garanta a sua vaga, você sendo mãe, sendo mulher, para que o seu filho possa estar seguro e sendo preparado para a futura vida dele. E você trabalhando com a sua segurança e tranquilidade também. Pense nisso, participe, se mobilize, não engula essas coisas negativas que alguns tentam jogar na cara da gente. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.